Olha, só empresas top negociando um produto top também, né? Roldão, superintendente da Abiara, superintendente comercial da Abiara, que aliás, vocês estão super bem instalados aqui em Santos, no prédio da MSC, vendendo esse produto também. Porque, olha, tem muitos diferenciais. Vocês podem perceber a cama de casal aqui desse empreendimento, não é uma caminha pequena, não, é uma cama queen, né? Que dá para ter uma ideia da dimensão real do negócio. É, um dos diferenciais, né? É um prazer estar falando com você, uma pessoa formadora de opinião aqui de Santos. E esse produto é um produto diferenciado. Um dos diferenciais desse produto é a planta, né? É uma planta que hoje você entrar numa suíte master dessa e ver essa quantidade de armários, né? E amplitude, tudo dos armários, eu acho que isso faz o diferencial dessa planta. Esse produto aqui é um produto diferenciado, né? A Abiara, como você falou, ela veio com a Tati Incorporadora e a Tecnisa, uma grande parceira da Abiara lá em São Paulo, né? Viemos aqui para a Baixada Santista, para Santos, inclusive com a nossa sede, uma sede para dar uma segurança para o cliente. Hoje, nossa sede fica instalada num único prédio comercial corporativo da cidade, o prédio da MSC, o Palazzo, na Anacosta. E, realmente, está um sucesso desde ontem. O preço do metro quadrado é um preço diferenciado. E a gente está com uma expectativa aí de zerar as unidades na próxima semana. E, olha, eles estão trazendo muita gente para o empreendimento, porque está acontecendo aí uma carreata pela cidade, com carros aí antigos, tocando Bossa Nova. E as duas torres levam o nome de músicas da Bossa Nova, Céu e Mar e Águas de Março, né? Aliás, eu lembro de Águas de Março, cantada pela Elis Regina. Aliás, ela eternizou essa música na sua voz. É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, um nó da madeira Caim na candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a figa, é o pão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira Céu e Mar, você lembra dessa música? Eu lembro na voz de Johnny Alfa. Céu e Mar e estrelas na areia Deu-te Mar e espelho do céu Minha vida é uma ilha bem distante Flutuando o oceano Da aventura de beber Céu e Mar e estrelas na areia Deu-te Mar e espelho do céu Meus desejos são estrelas Pequenas, rebrilhando De alegria por alguém que me quer bem De realmente o que a gente quer na vida É preciso se esperar pra acontecer Felizmente a gente encontra alegria São quatro apartamentos em cada torre Por laje, por andar Só que a entrada social atende dois apartamentos É de serviço quatro Enfim, distribuição fantástica E reforçando uma coisa que você falou Que é importante, Rodão Melhor preço por metro quadrado O preço de metro quadrado hoje Não é mais praticado em Santos Futuros lançamentos que a Abiara vai ter no litoral Já posso passar em primeira mão O preço de metro quadrado Todos os lançamentos com preço de metro quadrado A partir de R$ 4.500 Não existe mais uma viabilidade de um negócio em Santos Com preço de metro quadrado abaixo de R$ 4.500 Então acho que é por isso, de repente Que teve o sucesso que teve o Bossa Nova Acho que o diferencial agora Além do preço É o cliente de Santos Abrir o olho Porque está vindo clientes do interior Clientes de São Paulo Clientes do ABC E o principal cliente que tem que adquirir Esse sucesso na cidade É o público de Santos É o público santista Então acho que a oportunidade está aí Olha, venham ao plantão de vendas Aqui na Moura Ribeiro Tem um boteco gostoso Uma musiquinha gostosa também Bossa Nova, Lógico E o apartamento modelo decorado Está imperdível Vale muito a pena você visitar Com certeza você vai sair daqui Com o contrato assinado Céu e mar Céu e mar e estrelas na areia Verde mar e espelho do céu Minha vida é uma ilha bem distante Frutuando no oceano Da aventura de viver Céu e mar e estrelas na areia Céu e mar e estrelas na areia Verde mar e espelho do céu Meus desejos são estrelas pequeninas Rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem Geralmente o que a gente quer na vida É preciso se esperar pra acontecer É preciso se esperar pra acontecer Felizmente a gente encontra alegria No carinho e devoção de um bem querer Céu e mar e estrelas na areia Céu e mar e espelho do céu Minha vida vou passando Meu amor eu vou amando E o meu barco...